É hoje galera, você pensou se é hoje que a gente vai enfrentar o chefão, quer dizer, se você pensou que hoje que a gente vai enfrentar o chefão, sim, olha a aparência desse satanato, tenho que me segurar pra não xingar ele Pelo amor de Deus, esse daqui é um dinossauro com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove olhos, não galera, não é um dinossauro, é o monstro do pântano Vocês se lembram desse daqui, ó Quando eu derrotei ele, ele ficou dessa aparência, porque eu acho que ele foi pra usina nuclear Cara Eu não sei o que falar, eu não sei, velho O que ele vai cuspir, olha, vermelho, vai cuspir fogo, já chutei isso aí Mano Sério mesmo Tô paralisado com a aparência desse bicho Mas vamos lá galera, mas antes de começar Tenho que fazer algumas coisas Comprar essas coisas Porque o juízo final é agora Tô brincando Mas talvez sim Opa RPG, eu preciso de RPG Cacilda 125 não dá pra comprar nada Galera Se prepara que agora é a hora do fim Do fim não, do fim não, né Porque é agora que a gente vai enfrentar esse bicho O chefão do quinto episódio parece um dinossauro comum Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez olhos Pera aí, o que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É nove ou dez? É nove, né? Nove Tem três aqui Três ali, três ali É nove mesmo Nove olhos Vamos começar galera É agora O final Do apocalipse Vamos lá Deixa o like então e se inscreve no canal Que a gente vai finalizar esse episódio e pro próximo O início do fim Olha o nome já Olha o cão vindo já, né galera Ah não, pelo amor de Deus Ah, agora eu morro Só vai vir esse bicho E ele estuda minhas cores Pelo amor de Deus O cão joga bola de fogo Ah, se eu já Se eu usar a geladeira Eu vou interromper as bolas de fogo Interessante Incrível Ai meu amigo Vai morrer Vai morrer Por que que eu joguei espantado? É porque eu cheguei, tá? Congela Filha da mãe Deixa eu ir Ele já morreu Eu morro tudo bem Apermal Tá fácil Sério Isso é sério Ah não, mano Eu vou chorar de Ah não Cara Tá passando vergonha Monstro do Pantron Antes tu tava mais forte do que agora Oh, coitado Tenho dó de você Meu amigo O bicho solta essas bolas de fogo Parece que tem Um reator nuclear Dentro da barriga dele Pra soltar tanta bola de fogo Pior que o bicho vai conseguir me eliminar Não vai não Não vai não Vamos ver quem morre primeiro Eu ou tu Nem vou usar geladeira Porque eu sei que eu invencii o primeiro a morrer Vou usar sim É agora, galera Morre Morreu Agora eu quero ver você voltar Ah, mentira Que eu ganhei só 4 mil moedas Pra derrotar um gigante daquele Ah, não Vou embora Vou assistir, homens Importa a minha recompensa 9.900 Ok Um ano antes Que isso, véi Vitória Régia Que que é isso Grama Isso é um quê Desbloqueado Sexto episódio Nossa Animação a mil, cara Animação a mil mesmo E galera A gente vai jogar, viu A gente não acaba uma aqui por aqui, não A gente vai jogar esse episódio aí Nesse vídeo ainda Cara Foi mais difícil enfrentar A nave alienígena Olha só Foi mais difícil enfrentar A nave alienígena Do que Monstro do Pântano Dragão, né Foi até mais fácil Feitar aquele Monstro do Pântano Do que esse Ele foi o boss Mais fácil de todos, cara Mais fácil até Do Castor Olha só O safado aqui, ó Carmelão Cara Mano Foi mais fácil Feitar ele Do que o Castor Incrível Incrível Ok Mas vamos pro dia Anúncio Anúncio Vamos lá Vamos lá Vamos lá De volta ao Pântano Não tô feliz, não Eu sei que tem uma casa lá atrás É, no começo é sempre fácil, né Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Lá da mãe não chega perto da minha casa Se o Camaleão dá um bote nele Aí fica aí Então eu uso a bateria Muito com a chuva ácida Que é minha amiga Bequinha aqui já foi boa O Castor só sabe O Camaleão O Camaleão é Garma Cara Fala certo No começo já tá assim Quero agitar todos os Castores Quero agitar tudo, cara Sério Porque eu vou eliminar todos Os Castores Morre Nave Kit médico Recarrega Elimina o Castor Recarrega Mais Nave Mais Nave Cara Que chato Sério Esses bichos não vão me deixar A minha vida não Será que vocês Nave Cheguem colados na minha casa Para o meu Camaleão Acabar com todos vocês Ah beleza O Chacão do primeiro episódio Já tá aqui Corre Tô sério Tô sério Congela Pronto Recarrega Mata Só tem o Gigante E um Castor E um Castorzinho ali Que já vai ser morto agora Isso aí O Gigante vai ser um pouquinho complicado Mas não vou morrer Ele tá com pouca vida já Então acerta ele até o fim E já morreu Eu sabia que isso é fácil RPG né Vamos assistir o anúncio Que eu vou conseguir mais de 11 mil moedas Se eu assistir o anúncio Que eu vou conseguir mais de 11 mil moedas